Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma mulher foi encontrada degolada nesse domingo na Praça 14, zona sul da cidade. Para os vizinhos, o crime foi motivado por ciúmes. Raimunda Brandão de Azevedo, de 28 anos, tinha um relacionamento com Elinaldo Rodrigues. Ela morreu com golpes de faca no pescoço. Tudo aconteceu neste kitnet, onde a vítima morava com o companheiro e a cunhada dela. Segundo os moradores aqui do local, o suspeito teria esperado ela dormir para poder cometer o crime. Por não ter havido nenhum escândalo, nenhum grito, nenhum socorro, nem nada, nós achávamos que ela estava dormindo. Segundo os vizinhos, a vítima já tinha registrado um boletim de ocorrência contra ele por agressão. Depois disso, os dois terminaram o relacionamento e ela foi embora para o interior. Raimunda estava poucos dias em Manaus. A irmã dele, eu aluguei o aposento justamente para a irmã dele. A irmã dele cedeu o agasalho para ele. Ele, após, eles morando aí, após duas semanas, aconteceu esse crime. E aí eles brigaram, parece que chegou a arriscá-la de faca. E o pai dela levou ela para o interior e disse para terminar com aquele relacionamento que não iria dar certo. Depois do crime, o suspeito fugiu do local. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E muitos pais já foram às compras dos materiais escolares. Mas é bom ter atenção. É que algumas escolas pedem na lista materiais proibidos por lei. Aqui nesta livraria, o movimento de clientes neste mês já é maior do que novembro do ano passado. Ano após ano, eles se antecipam mais. Por exemplo, eles já estão começando a vir comprar cestas, materialista completa. Ano passado, isso começou a ocorrer em dezembro. Esse ano já está começando agora, dia 15 de novembro, já está começando a aumentar. Todos os anos eu venho no mês de outubro, novembro, fazer a pesquisa. E se der para comprar, eu já compro logo. Antecipo as compras para não chegar com aquele preço tão alto que vem a partir de janeiro. Na corrida para comprar o material escolar, é bom os pais terem atenção. É que segundo a lei federal, o 12.886 do ano de 2013, as escolas não podem pedir aos pais materiais de uso coletivo dos estudantes ou até mesmo da própria instituição. Mas em muitos casos, esta lei é ignorada. E tem escola que pede até bastão de cola quente na lista escolar. A escola de ensino infantil solicita muito material que não vai ser utilizado exclusivamente pelo aluno. Ou seja, se o material não é utilizado de forma única pelo aluno, esse material é considerado de uso coletivo e é proibido pela lei federal. Outros materiais também não podem constar na lista, como pincéis e canetas para quadro branco, fita adesiva, TNT, balão, taxa de reprografia, copo descartável, envelopes, material de higiene, material de limpeza, também nada de CDs, DVDs e nem qualquer tipo de material administrativo. Dóris já passou por uma situação dessa e questionou a lista escolar. Tipo o papel higiene, copo descartável, absurdo também a quantidade. Eu cheguei na escola e falei que eu achava um absurdo aquilo ali e elas simplesmente, não, tudo bem, não precisa. E por isso ficou, né? Eu não comprei e eles lá aceitaram. Olha, as escolas que infringirem a lei serão multadas. A sanção é pecuniária e a multa vai até 3 milhões, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E em caso de irregularidades, você pode denunciar ao PROCON pelo número 0800-092-0111. Os materiais que podem fazer parte da lista são aqueles de uso exclusivo do seu filho ou filha. Com a proximidade do fim do ano, o comércio espera aumentar as vendas com os enfeites natalinos. E olha, os lojistas estão otimistas com o movimento em novembro. Os artigos de decoração são também uma boa opção para quem quer fazer uma renda extra. Ainda é novembro e a dona Ivanilde já foi comprar artigos de decoração para o Natal. Para pegar os melhores preços e também os melhores produtos, né? Se deixar muito para o final, aí já fica só aquelas coisas que ninguém quer mais. Romário também já iniciou as compras e ele quer gastar R$ 500 só com os enfeites. Sim, sim. Apesar da crise que a gente enfrenta hoje, achei esse preço bem contra. E não tem sido difícil comprar. Nesta loja, na zona centro-sul da cidade, a variedade de artigos natalinos é grande. Árvores de Natal, gorros, bolas de Natal, presépios e Papai Noel. E os preços também mudam. Vão de R$ 1,60 até R$ 400. E aqui, apesar da crise econômica, a expectativa é que as vendas cresçam até 80%. As vendas estão boas, né? A gente já tem um público bem grande. Eu creio que para o ano passado, esse ano, no início do mês de novembro, a gente já está a todo vapor, com boas vendas. Então, eu creio que para o outro mês, mês de dezembro, a gente vai ficar na média de uns 80% de crescimento das nossas vendas. Mas, além dos lojistas, muita gente quer ganhar um dinheirinho extra. Esta loja, em um shopping na zona norte da cidade, oferece cursos para quem quer aprender a trabalhar com arranjos natalinos. Segundo as alunas, é possível ganhar até R$ 1.500 para ajudar na renda familiar. Para quem quer, né? Ganhar um dinheirinho extra é muito bom, né? Principalmente em um momento de crise como esse. É verdade. Qualquer coisa ajuda, né? Ainda mais para quem tem criatividade, né? É muito bom. Aqui, a aula é toda prática. Elas usam a criatividade para fazer os arranjos e depois a professora dá as dicas. As alunas vão mostrar a sua própria criatividade e depois nós vamos trabalhar a criatividade de cada um, mostrando a noção dos arranjos. E é que os cursos não são só natalinos. A gente também tem alguns de confecção de sandália, ou então ponteiras de EVA, nós já tivemos, né? Então, são cursos de trabalhos manuais mesmo. A previsão é que ainda este ano sejam realizados mais cinco cursos. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.